No vídeo de hoje eu quero responder a uma pergunta que eu recebo com muita frequência nas minhas redes sociais. Professor, é melhor eu estudar para o cargo de analista judiciário da área judiciária ou analista judiciário da área administrativa? Salve, salve, concurseiro! Professor Fabiano Pereira na área com mais um vídeo para você que não aguenta mais essa vida de eterno candidato, de eterna candidata e quer assinar o seu termo de imposto de uma vez por todas, né? Conta comigo, viu? Estou aqui para te ajudar, inclusive, me ajuda também, poxa. Vai lá, dê um joinha no seu vídeo aí, inscreva-se no canal, porque quanto mais inscritos aqui, mais conteúdo de qualidade para você. Se você está se preparando para concursos do Poder Judiciário da União, seja para o TRF, TRT, seja para a TRS, seja para os tribunais superiores, provavelmente você já se acostumou com a nomenclatura dos cargos. Nós temos o cargo de técnico judiciário, que exige apenas a formação de nível médio, e analista judiciário, que exige formação de nível superior. Entretanto, essa expressão analista judiciário é uma expressão genérica. Por quê? Porque nós temos várias especialidades de analista judiciário. Nós temos, por exemplo, analista judiciário, especialidade odontologia, analista judiciário, especialidade médico, analista judiciário, especialidade área administrativa, analista judiciário, especialidade área judiciária e várias outras. Os mais comuns, que a galera vai em peso, são os cargos de analista judiciário da área judiciária, que é para quem é bacharel em direito, e analista judiciário da área administrativa, que é para quem possui qualquer formação de nível superior, qualquer formação, inclusive, hoje até diploma de tecnólogo está sendo aceito para o provimento desses cargos. Quem tem interesse no cargo de analista judiciário da área judiciária, tem que ser bacharel em direito. E justamente por isso, o foco maior desse cargo é a atuação com processos judiciais, salvo na justiça eleitoral, que tem uma grande peculiaridade. Porque você sabe que na justiça eleitoral, a gente tem muito mais funções administrativas, de organização de eleição, do que função jurisdicional. Mas ainda assim, o foco do cargo de AJ AJ é trabalhar com processo, é minutar decisões para o juiz, que vai depois canetar. Essa é a função básica do AJ AJ. Por outro lado, o cargo de analista judiciário da área administrativa, vai exigir qualquer nível superior. E justamente por isso, tem duas situações aqui que a gente tem que avaliar. Primeira, é que na maioria dos casos, os cargos de analista judiciário da área administrativa, eles estão lotados onde? Na sede dos tribunais. Vou pegar o exemplo de TRE, por exemplo. A maioria dos cargos de analista judiciário da área administrativa estão onde? Na sede do TRE. Se for TRE de São Paulo, lá na capital, São Paulo. TRE do Rio Grande do Sul, lá na capital, Porto Alegre. A maioria dos cargos. Eu não estou dizendo que a gente não vai ter analista judiciário da área administrativa em cartórios do interior. Pode ter e acontece, mas é uma minoria, uma quantidade bem pequenininha e mesmo assim, apenas em zonas eleitorais maiores. Ô professor, e nesses dois cargos aí, qual que você acha que eu vou ter mais chance de aprovação, de assinar lá o termo de posse? Antes de mais nada, independentemente de qual seja o cargo de nível superior que você escolha, você tem que aprender a estudar. Você tem que aprender estratégias de memorização para chegar na hora da prova com no mínimo 90% de acertos. Inclusive, vou deixar aqui o meu link da mentoria para você clicar e preencher o formulário, caso queira, né? De auxílio pessoal na sua preparação. Na minha mentoria, a sua única função vai ser sentar e estudar. Todo o restante é comigo. Eu é que vou elaborar o seu planejamento, dizer quando você faz revisões, quando você resolve questões, quando você faz simulados. Vou acompanhar a sua evolução de acertos, vou te enviar feedbacks. Então, aqui embaixo está o link. Vem comigo que eu vou te ajudar. Mas, respondendo aí a sua pergunta. Se você é bacharel em direito, na minha opinião, não há dúvidas. Você tem que focar no cargo de analista judiciário da área judiciária. E por quê? Porque esse cargo nomeia muito mais do que o cargo de analista judiciário da área administrativa. Simples assim. Lembrando que essa recomendação é para quem é bacharel em direito. Porque se você não é bacharel em direito, você não tem escolha. Aí você vai ter que tentar o cargo de técnico, nível médio, ou de analista judiciário da área administrativa. Que existe qualquer formação de nível superior. Ou mesmo se você tiver ali, deu o seu diploma de tecnólogo, que é aquela formação de dois anos, um ano e meio, já vale como nível superior para esses cargos de analista. E se você é bacharel em direito, cara, não faz muito sentido você estudar para analista judiciário da administrativa. Por quê? Porque lá você vai estudar alguns conteúdos que não são conteúdos da área jurídica. Por exemplo, administração pública, administração financeira orçamentária, gestão de pessoas, administração de recursos materiais. São matérias chatinhas para danar. Então, foca aí nas matérias jurídicas, que com certeza vai ser muito melhor para você. Olha, eu não estou dizendo para não prestar o concurso para o cargo de AJAA, analista judiciário da administrativa. Não estou falando isso não. O recado aqui foi exclusivo para quem é bacharel em direito. Você, que não é bacharel em direito, tem que tentar esse cargo. Inclusive, aqui na minha mentoria, eu tive várias situações bem interessantes. Eu já tive alunos, membros da minha mentoria, que focavam no cargo de analista e fizeram técnico por fazer, digamos assim. Passou no cargo de técnico e não passou no cargo de analista, que era o foco. Por outro lado, já tive aqui membros da minha mentoria, que focavam no cargo de técnico, fizeram analista por fazer. Passaram no cargo de analista e não passaram no cargo de técnico. Por isso que eu recomendo fortemente que você preste os dois concursos, para técnico e analista. Ah, professor, mas isso é muito complicado, isso é muito complexo. Não é não. É só você se organizar, fazer um bom planejamento, porque o conteúdo não é tão diferente assim. E aí você vai ver que lá na frente pode acontecer a mesma coisa. Você passar em um cargo e não passar no outro. Não passar no que você realmente queria e passar no que você não queria. Quando eu falo cargo que você não queria, é no sentido bem figurado. Porque quem é que não quer passar no cargo de técnico, cuja remuneração pode chegar a 13, 14 mil reais? Quem não quer passar no cargo de analista, cuja remuneração supera os 20 carros? Mas independentemente do qual seja o seu foco, continue estudando, sem estresse, de forma organizada e planejada, porque eu tenho certeza que você vai fazer bonito esses próximos concursos que estão por vir. Seja concursos de TRT, de TRF, de TRE. E qualquer um desses que precisar me ajuda, conta comigo, viu? Aqui embaixo está o link da minha teoria. Vamos juntos. Um grande abraço, sucesso e a gente se vê em breve. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho